Música Amigos da Globofleta Esporte, estamos aqui com o Leonardo, ele que faz parte do Vitória, o atual campeão do campeonato baiano de futsal, hoje o arbitral, Santo Antônio de Jesus, já vai estrear dentro de casa com o Santo Antônio de Jesus. Sim, meu Leonardo, boa noite. Boa noite, tudo bom? Um abraço para todo mundo de Santo Antônio de Jesus, o pessoal que está ouvindo a rádio. É, eu não sei ainda se vai ser a estreia propriamente dita, o certo é que nós vamos viajar para Santo Antônio para fazer um jogo bonito, uma festa legal para todo mundo da cidade que gosta de futsal. Já viu falar no futsal de Santo Antônio de Jesus, Leonardo? Já a região que tem tradição, a gente é ansioso por fazer uma festa bonita e um jogo de alto nível também. Fala um pouquinho do Vitória que vai jogar contra Santo Antônio de Jesus no campeonato baiano 2016. Olha, esse grupo do Vitória é montado a partir de uma equipe universitária, uma parceria do Esporte Clube Vitória com a faculdade do ISBA. Nós participamos de eventos universitários e de clubes, tá? No Instagram os campeões baianos, tanto universitário quanto de clubes no ano passado e temos viajado para alguns torneios nacionais também. Então a gente tem uma equipe nova, uma equipe que não é profissional, mas a gente leva a sério o trabalho direitinho, procura levar o nome tanto do Vitória quanto da nossa faculdade com responsabilidade. Leonardo, esses jogadores que vestem a camisa do Vitória para disputar o campeonato baiano de futsal, é valorizado financeiramente? Não, nós somos a equipe amadora, tá? Nós temos a parceria do Vitória na parte logística, nós temos uma condição que o clube nos dá até para treinamento, para jogo, para as viagens. E a parte da faculdade, além dessa estrutura que a faculdade do ISBA tem, a nossa quadra é um nível já nacional, um piso profissional, um ambiente legal para trabalhar e tudo. Além disso, a maioria dos meninos que tem interesse e que cursam cursos que nós oferecemos na faculdade tem bolsa. Leonardo, você que é experiente nessa área de campeonato baiano de futsal, o que você pode falar da FBF na área de futsal? Olha, a Bahia tem feito um trabalho legal, inclusive assim, a cada ano que vem passando, a categoria adulta está ficando mais equilibrada devido a um trabalho da base, de sub-20, sub-17, inclusive no interior também, que tomou gosto de novo pelo futsal da base, então tem feito um trabalho legal. Então a gente espera que cada vez mais a gente consiga mais equipes, o retorno de Santo Antônio ao campeonato é muito importante, o pessoal da região. Então a gente espera cada vez mais crescer com isso. Jogo, vitória contra o Santo Antônio Jesus, vai no mesmo dia ou vai um dia antes para conhecer a cidade? Olha, a gente depende das datas. Nós temos os compromissos que os meninos são, os nossos atletas são estudantes da faculdade também. A depender do dia e do horário, isso a gente pode até conversar com a federação, com o pessoal de Santo Antônio e tudo. Se for interesse que a gente chegue um pouquinho antes ou que fique um pouquinho depois, a gente combina, porque o nosso interesse é ir. A gente indo já está satisfeito. Agora, se puder fazer, quanto mais festa, melhor. Quem ganhou o jogo? Só botou no Vitória. Ah, aí é só na quadra. Não tem como antecipar. Mas o Vitória é campeão de 2015, né, Leonardo? Olha, do mesmo jeito que nós somos campeões, do ano passado, alguém vai ser campeão esse ano. Esse alguém vai ser disputado. E aí é só na quadra. Não tem como antecipar o resultado. Leonardo, muito obrigado. Tem mesmo microfone da Globofet Sport e da Rádio Clube. Eu que agradeço. Estamos aí à disposição. E daqui para o jogo, a gente vai conversando e vai tentando animar essa festa aí na região. Amigos da Globofet Sport, estamos aqui com o presidente Rosalo, da FBS, de futsal, São Antônio Jesus, em 2016. Graças a Deus que a gente pode falar que vai estar no campeonato paiano, né, presidente? Boa noite. Boa noite. Para nós aqui da federação, foi uma satisfação muito grande. Eu estava até comentando aí durante o congresso técnico, que eu tive em São Antônio Jesus, em 2002. Foi um evento lá, ligado com arbitragem. E de lá para cá não se fez mais evento nenhum ligado ao futsal. E agora, me surpreendiram com a inscrição. Estou sendo surpreendido ainda com a participação. E eu espero que isso seja o início de muitos, né? É o que a gente deseja. Presidente, o que é que você pode explicar para a gente sobre o campeonato paiano que São Antônio Jesus nunca participou? Como eu expliquei aí na reunião, nós temos três regiões. A capital, que está São Antônio Jesus inserido, junto com mais cinco equipes, Vitória, Leônio, o pessoal do Edgar Santos, que é aqui, do Garcia, do Lauro de Freitas. Então, está uma chave bem complicada, né? Bem difícil. E temos mais duas regiões, que é o extremo sul lá. A região de Onápolis, Porto Seguro, Teixeira de Freitas. E a outra região do sudoeste, que é a região de Conquista, Brumado, né? Que sempre tiveram tradição aí no futsal. E aí vai sair um representante de cada, mais um sediante, quatro, para se fazer o zonal final, em algum lugar que ainda vai ser definido, para a gente daí tirar o campeão paiano. O presidente sabe de quantas seleções vão disputar o campeonato de futsal 2016? Bom, a previsão aqui já está sacramentado, são seis. Na região do extremo sul, nós temos lá seis equipes também, na sudoeste também seis equipes. Então, está dando um total aí de 36 equipes. A FBF sempre junto e apoiando o futsal? Claro, com certeza. E apoiando também quem gosta de fazer o futsal. Como é que vai ser deslocado nos primeiros jogos a FBF? Vai acompanhar esses jogos? Com certeza. A gente não deixa, né? De ter representante da diretoria, representante da federação nos locais dos jogos. Sempre tem alguém lá. E, para mim, vai ser uma oportunidade de retornar a Santo Antônio Jesus. Com certeza, estarei lá em um desses jogos. Jogos podem ser cobrados? Os presidentes, a diretoria da seleção de futsal de Santo Antônio Jesus, pode cobrar os jogos? Positivo. O regulamento permite. Não há problema nenhum da cobrança de ingressos. Eu acho até que é um incentivo, né? Porque você pode pegar esse dinheiro e investir, né? Na própria equipe, né? Você investe em bola, você investe em transporte, investe no pagamento da taxa de arbitragem, inscrições e outras taxas que tem. Então, não vejo problema nenhum. Cidades aí do interior já fazem isso há muito tempo. Vai estudar ainda ou já está pronta a data da grande final do campeonato de futsal baiano? Pronto. Ele começa dia 8 de outubro e a final será em novembro. Aliás, desculpe, no primeiro final de semana de dezembro. Já tem premiação, melhor jogador, melhor goleiro. Como é que vai ser essa premiação para a grande final? Pronto. A gente sempre premia que o campeão, o vice, o artilheiro e a equipe mais disciplinada. Essa é a premiação que a gente tem para oferecer. Estamos falando com o presidente da FBF de futsal. Presidente, muito obrigado mais uma vez. Atendeu o microfone da Globo Fé de Esporte. Eu que agradeço. Para mim foi uma oportunidade. E aproveitar e mandar um abraço para o povo de Santo Antônio Jesus. Estamos aqui também com José Alberto, ele que faz parte da diretoria da FBF de futsal. Uma alegria, São Antônio Jesus, participando do campeonato baiano de futsal pela primeira vez. Boa noite, José. Com certeza. Para nós é uma alegria, é um prazer também. Eu vou conhecer a nova praça que eu não conheço. Vai ser realmente muito prazeroso. Principalmente com os adversários que vão cair lá. Realmente vai ser um grande jogo, com o Santo Antônio Vitória. Vai ser um jogo maravilhoso. O time do Leônico também é muito bom. E eu fiquei muito contente, porque eu já venho conversando com o dirigente de vocês já há algum tempo. Negociando como é que ia ser, como é que ia não ser. E graças a Deus deu tudo certo. Espero que o campeonato baiano este ano seja melhor do que o ano passado. O ano passado já foi muito bom. José, fala um pouquinho pra gente dessa grande tabela. Você que está responsável por esses grandes jogos. Olha, eu, como eu disse na reunião, eu primeiro preciso que todas as equipes me deem a disponibilidade de datas. Eu só posso fazer a tabela depois disso. Mas não vai ser difícil não, porque eu já faço tabela há um tempão. Aí vai ser tranquilo. Mas eu vou tentar botar o máximo possível para que nunca deixe de ter motivação nos jogos. Porque às vezes você dirige de um jeito que você acaba desmotivando no campeonato. Não, a tabela vai ser sempre motivante. Como é que está o campeonato futsal? Como é que está a praça do futsal hoje na Bahia? Olha, o ano passado, depois de muitos anos, a região da capital conseguiu trazer o título pra cá. Pra você ter uma ideia, e aí eu voltei de falar um pouquinho de mim, o último título da região da capital tinha sido em 2002, pra você ter uma ideia. E quando eu ainda era treinador, eu era treinador das Fortes Clube Bahia. E era o último título dessa região. De lá pra cá, só deu as regiões sul-sudeste e a oeste, que tinha Luiz Eduardo Magalhães. O ano passado, o Vitória fez um grande trabalho e conseguiu levar o título na final contra Luiz Eduardo Magalhães. Então, melhorou-se bastante. Esse ano, a gente sabe que o Luiz Eduardo não vem para a disputa. Porque, por questões financeiras, como sempre ocorre, o Luiz Eduardo não vem para esse ano. Mas a gente sabe que vem a equipe de Anápolis muito bem. O Anápolis acabou de ganhar a Tacitada Bahia. Então, a gente sabe que é uma equipe que vem forte também. Mas eu acredito, eu vi os jogadores de vocês, eu não os conheço, mas já vi que é todo mundo novo. Então, a gente sempre espera muito. Quer dizer, equipes com atletas novos. E pra você ter uma ideia, a fase final agora da Tacitada Bahia foi o Anápolis. Uma grata surpresa, a tração de Uruçuca. A base de Uruçuca era toda da região dele. E me surpreendeu pela velocidade, pela... Tudo bem, às vezes pega um pouquinho na experiência. Mas encarou a equipe do Anápolis de frente. Encarou a equipe do Edgar Santos, que é uma equipe muito boa também. Como se fosse... Como se já estivesse disputando há vários anos. Não levou, mas disputou muito bem. Então, essas coisas que estão gratificantes pra gente. José, aconteceu em Moritiba um campeonato fortíssimo, onde jogadores do Vitória participaram. E São Antônio Jesus foi feliz no pênalti. Ficou sabendo de alguma coisa, desse grande jogo, desse grande campeonato na cidade de Moritiba? Não, não vou ser muito franco com você, não. Às vezes eu acho que isso. Tá faltando a aproximação com a federação. Essas pessoas fazem os campeonatos, mas não procuram a gente. Porque não pode dizer que a federação tá longe, não. Esse ano, eu assumi o ano passado como diretor. Rosalvo me aposentou como treinador. E me trouxe pra dentro da federação. Se você tem uma ideia, esse ano eu estaria completando. Eu completo esse ano 36 anos de futsal. Eu completei 34 como treinador há dois anos atrás. E o Rosalvo me trouxe pra cá. Porque o Rosalvo também foi meu atleta. Acho que quase todos os atletas mais velhos passaram pela minha mão. E o Rosalvo me trouxe pra cá. Então, esse ano eu tive o trabalho no início do ano. De ir a várias regiões. Conversar com todo mundo. Gente, acompanha os seus campeonatos. Chama a federação que a gente pode até dar uma ajuda. A gente pode até conversar melhor. A gente pode até orientar vocês melhor. E poucas ativantes fazem isso. Preferem fazer os campeonatos internos. E não chamam a gente nem sequer pra gente, pelo menos, aparecer. Como eu fui, você sair daqui pra Ipatanhaçu. É lógico que não acaba mais. Você sair daqui pra Caetiteca. Como eu fui. Eu fui pra Juazeiro. Há quanto tempo eu já conto? Fui pra Unapos. Então, eu não me importo de viajar. Eu não me importo de ir lá começar a palestrar. Eu fiz palestra. Mas, precisa que... Reparem que não chegou pra gente isso aí. José, muito obrigado. Seja bem-vindo à Cidade de São Antônio Jesus. Dia 8 de outubro. E vão estar presentes nesse grande campeonato maravilhoso. Com certeza. Eu vou gostar muito de São Antônio. Eu tenho dois amigos lá. Muito grandes. Há muito tempo eu não os vejo. São um hábito e uma notadora. Grandes amigos meus, que é a Bernadette e o Mazinho. Eu espero revê-los lá, quando eu for por lá também. Obrigado. 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 Obrigado.